Oi pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é o Léo e hoje eu tô trazendo mais um episódio da nossa série de The Sims 4, Vida Sustentável. Então se você tá curtindo, não esquece de deixar um joinha pra mim, que é muito importante, se inscrever no canal caso ainda não seja um inscrito e de me seguir nas redes sociais, principalmente lá no Instagram, que agora eu tô mandando beijo pra todo mundo que me segue lá no Insta. O beijo de hoje foi para Gabriel da Silva Dias, ele me chamou lá na direct, mandou um oi, então beijo Gabriel, muito obrigado por acompanhar o canal. E caso você tenha perdido algum episódio da nossa série aqui de The Sims 4, Vida Sustentável, eu vou deixar aqui em cima nos cards uma playlist completa da série, tá bom gente? Que essa série aqui tá demais. Enfim, o nosso último episódio foi o Natal, inclusive foi o Natal que pegou fogo, literalmente, que os bombeiros tiveram que vir aqui e apagar o fogo. E hoje vamos ver o que vai acontecer. O Samuel acordou, ele trabalha em uma hora, eu vou mandar ele tomar uma ducha aqui. Toma uma ducha. E você, a Emily... Emily, continua dormindo, você tá com sono ainda. A Emily vai continuar dormindo. Ok, vamos lá. Eu vou deixar a árvore de Natal até o inverno acabar, né, porque eu acho que é legal. E eu quero logo ver como é que tá a rua. Lembra que atualizou? Que ela tá mais moderna? Eu quero ver, mas a neve não deixa. E também... Gente, eu não sei porque ela acorda toda hora, juro pra vocês. E também, vocês me falaram que isso aqui, a pegada ecológica tá acabando, porque... Porque eu coloquei a pegada moderna na votação. Por isso, agora tá ficando uma coisa mais industrial. Mas que também não é ruim, né, gente? Eu acho que fica legal esse misto de industrial com o verde. Não precisa ser 100% ecológico também, né? Eu acho que uma coisa moderna fica bonita aqui na cidade. Eu quero ver se a estação de trem vai reformar. Tô de olho, hein? O Samuel chegou do trabalho e eu acho, gente, que o... Simão tá doente. Deixa eu acordar o Simão aqui. Sim, gente, de novo. Eu acho que ele tá doente de novo. Inclusive, a Emily tá doente. Tá todo mundo doente. Efeitos do inverno. Levar a clínica veterinária. Será mesmo que ele tá doente, gente? Todo episódio a gente tem que levar o Simão pra clínica veterinária. Já meio que virou uma tradição, né? Mas eu acho que ele tá mesmo, porque tava aparecendo aqui a opção. Então eu vou levar ele pra clínica veterinária. Eu não entendo o que acontece com este cão. Mas ele tá sempre doente. Chegamos mais uma vez aqui na clínica veterinária. Ele tá mesmo doente, né, gente? Eu acho que ele tava com as patinhas vermelhas. Deixa eu ver aqui. Inscrever a Simão para curar doença. É, ele tá doente mesmo. Gastamos mais 750 no tratamento desse cachorro. E ele agora está curado. E eu espero que... Todo episódio eu falo que eu espero que a gente não volte aqui. E a gente sempre tá aqui, né, gente? Eu acho incrível isso. Mas enfim, vamos voltar pra casa aqui com o nosso Simão. E, gente, eu quis mostrar o mapa pra vocês de cima. Olha como a nossa cidade tá bonita. Tem as flores aqui no chão que a gente não conseguiu ver ainda. Porque tá com neve, né? Mas olha só a diferença dos outros Lods. Acho que a gente tá cuidando bem aqui da nossa cidade, hein? Voltamos pra casa. Ele tem que atingir o nível 5 na habilidade de jardinagem. O que eu acho que vai ser muito complicado. Já que as plantas não estão crescendo no inverno, né? Porque é inverno, obviamente. Então eu vou mandar ele ler. Acho que é a melhor forma dele atingir o nível 5 aqui na habilidade de jardinagem, né? Com ele lendo. E a Emily chegou e trouxe 855 pra casa. Gente, ela tá ganhando bem, né? Eu tô achando que ela tá ganhando bem. Olha só. Vamos aqui conversar um pouquinho com o Nicolau. Vamos aqui sentir o amor aqui com o Nicolau. Vamos. O que mais a gente pode fazer? Amigável. Vamos beijar. Brinca um pouquinho aí com o Nicolau. E o Samuel tá aqui lendo. E afagando o Simão ao mesmo tempo. Tá os dois aqui brincando com os animaizinhos. Vamos lá. E ela tá prestando o quê? Ela tá prestando de diversão e tá com fome. Então eu vou deixar ela ouvindo... Na verdade, eu vou mandar ela comer. Será que tem comida aqui na geladeira? Não tem comida, mas que beleza. Então cozinha aí. Vamos fazer um... Bolinho de vegetais. Ah, pode ser um bolinho de vegetais tamanho família. Pode ser. E ele vai continuar aqui lendo pra aumentar o nível de jardinagem. Pois muito que bem. Ela terminou aqui os bolinhos. Eu espero que eles não tenham ficado com qualidade ruim. Ela vai comer. Gente, ela veio até aqui pra colocar. Pega uma porção. Tá com qualidade normal. Pega uma porção e assiste a canal de comédia pra você se divertir aí. E ele continua lendo. Ele segue aqui lendo. Deixa eu colocar esses livros aqui no inventário. A gente precisa comprar uma estante de livros, né? Seria o ideal. Mas enfim. Ele tá com fome? Ah, ele tá com fome também. Tá. Então para de ler. E pega uma porção também. Vamos lá. Para de ler. Janta aqui. E eu acho, gente, que tá na hora deles tentarem ter um bebê, né? Porque... Não sei. Eu acho que... Ela tá... Daqui a pouco ela vai envelhecer. Então seria legal a gente ter um filho e colocar o filho em outra parte da vizinhança. Para o filho tentar arrumar a outra parte da vizinhança, né? Eu acho que seria bem divertido. São seis horas da manhã. Ele acordou. Eu vou mandar ele aqui usar o banheiro. Depois ele vai tomar uma ducha. E ele vai... Comer uma refeição rápida. Tomar café da manhã. Ele vai... Não. Comer uma refeição rápida que ele não tá com tanta fome. Ele pode comer um cereal. O expediente dela começa em cerca de uma hora. E olha só, gente. A votação está aberta. Então agora a gente tem uma nova missão aqui da votação. Vamos aqui votar. Votar em plano de ações da vizinhança. Porque a votação reabriu. E vocês me falaram para votar. Olha só. Plano de ações da vizinhança. Desenvolvimento moderno. Iniciativas sustentáveis. Cuide do corpo e da mente. Vocês me falaram para colocar... Qual que era mesmo? Era o de... Eletrodomésticos sustentáveis. Não. Iniciativa de reciclagem. Por que jogar fora tantos materiais que poderiam ser usados para fazer algo novo e especial? Com a iniciativa de reciclagem, daremos influência a todos que usam recicladores para obter materiais e fabricadores para transformar esses materiais em coisas maravilhosas com responsabilidade. Ou produção de energia limpa. Não sei. Eu acho que pode ser iniciativa de reciclagem. Eu acho que seria legal. Vamos lá. Vamos votar. Vamos dar dois votos aqui. E que horas que ele vai trabalhar mesmo? Deixa eu ver. Ai. Ele não trabalha hoje. Que ótimo. Ele não trabalha hoje. E ela está indo fazer o que? Ela está indo jogar no lixo aquilo ali. Beleza. Depois ela vai tomar uma ducha e vai pegar um cereal. E ele está indo... Eu vou mandar ele reciclar aqui em cima. Vamos reciclar do inventário. Ele vai reciclar... Pode ser... Recicla tudo isso. Vai. Vamos reciclar tudo junto. Recicla aí. E, gente, hoje é véspera do ano novo. Olha que legal. Gente, eu trouxe ele aqui. Eu quero vir aqui votar em projetos de espaços comunitários. Porque eu quero tirar esse jardim daqui. Eu acho que como a gente tem um jardim em casa, isso aqui não é mais necessário, né? A gente não está vindo muito aqui. Então eu quero dar espaço para outro local. Ah, a gente está sem pontos de influência. Espaço comunitário. Espaço de criação. Ou mercado. Tá. A gente precisa conseguir pontos de influência. E quando a Emily voltar, eu quero que eles tentem ter um bebê, gente. Eu acho que está na hora deles tentarem ter um bebê. Eu acho que a gente não precisa mais esperar. E é perto do ano novo. Vai ser meio que um presente de ano novo, se der certo, né? Então, prepara aí uma saladinha. Vamos ver se eles vão conseguir ter um bebê hoje. Desenvolvimento moderno. As generosas doações da comunidade pagaram por uma incrível reforma da parte externa da histórica Estação Pinheiros. Como parte da reforma, também modernizamos uma parte do viaduto ferroviário para ilustrar o contraste entre onde estamos e onde estávamos. Agora os moradores podem subir as escadas à vontade para apreciar a nova obra. Obviamente, a forma como você entende o local depende unicamente da sua interpretação pessoal. A Emily voltou para casa. Tá. Pausa tudo que eu quero ver este viaduto. Que a gente pode subir as escadas. A gente pode vir aqui em cima, subindo no trilho do trem. Olha, não tem nada para fazer aqui em cima, né? Mas agora a gente pode subir. E isso aqui foi reformado. A nossa cidade foi inteira reformada, gente. Vocês têm noção? Olha só. Tudo foi reformado. Gente, olha que demais. A estação de trem acende de noite. Olha essas luzes. Eu estou impactadíssimo. Como a nossa cidade está moderna. Olha só essa cena. Tá muito legal. Sério. É só as escadas que acendem ou mais alguma coisa acende? Não. Aqui embaixo também acende. Gente, ficou muito bonita a estação. Olha como ficou bonita. Muito legal. Será que mais alguma coisa vai modernizar? Eu não sei. E tem uma mulher aqui na frente da nossa casa. Eu não sei o que ela quer com a gente. Eu sei que ela está aqui. Vamos convidar para entrar. Tá bom. Entra aqui com a gente. Vamos mandar a Emily usar o banheiro. Ele já comeu? Ele já comeu. Ele está ótimo. Então, vamos mandar ele passear aqui com o doguinho. Vamos. Mais escolhas. Treinamento. Vamos treinar ele a deitar? Vamos treinar ele a deitar. Deixa eu arrastar isso aqui para o lixo. Onde é que está a Emily? A Emily está voltando. Que é longe horrores da nossa casa. Estação de trem. Mas tudo bem. E habilidade de treinamento de animais adquirida. Beleza. Ele está ensinando aqui o Simão a sentar. A Emily vai usar o banheiro. Ela vai pegar uma porção. E vai assistir ao canal de comédia. Eu acho que no próximo episódio, como é ano novo, eles podem tentar ter um bebê. Porque no próximo episódio a gente vai fazer uma festa de ano novo. E gente, eu estou muito impactado com essa estação de trem. Olha que coisa mais linda. A estação de trem foi reformada e... Sério. Está toda colorida. Eu amei. Vocês gostaram? Eu acho que a melhor coisa que a gente fez foi ter modernizado a cidade. Porque ficou tudo muito... Tudo muito mais bonito. Olha. Ela terminou de comer, mas como amanhã é feriado, eu nem vou me preocupar dela fazer as tarefas dela. Eu vou mandar eles fazerem um oba-oba aqui. Oba-oba com o Samuel. Só para dar uma alegradinha. Vai fazer um oba-oba com ela, Samuel. Vamos lá. Faça um oba-oba aí. E aí? Será que ele vai querer? O oba-oba? O Simão aqui. Eles vão fazer um oba-oba. Vamos lá. Ele topou. Vamos lá fazer um oba-oba. E eu não vejo a hora da neve sair aqui, gente, do chão para a gente... Isso. Expulsa a moça do quarto. Ai, não deu para fazer. Oba-oba com o Emily. Agora vai. Eu não vejo a hora da neve sair do chão para a gente poder ver aqui os detalhes. A moça ainda está na nossa casa? Ah, não. Ela está indo embora. Beleza. Foi embora. E eles vão fazer o oba-oba. E é com esta belíssima cena que eu encerro o episódio. Será que eles não vão fazer? Ah, não. Vão sim. É com esta belíssima cena que eu encerro o episódio de hoje. Se vocês gostaram do episódio, pessoal, não esqueçam de deixar um joinha para mim. No próximo episódio, provavelmente, eu vou fazer eles tentarem ter um bebê, porque eu acho que está na hora, né? Então, muitas emoções para o próximo episódio. E no próximo episódio, a gente também tem que focar aqui nas votações. Não podemos esquecer das votações, porque as votações, elas encerram que dia mesmo? Segunda-feira. Então, a gente tem que focar nas votações aqui. Mas é isso. Se gostou, não esquece do joinha, de se inscrever no canal, de compartilhar o vídeo com todo mundo e me seguir nas redes sociais, que estão aqui embaixo na descrição. Um beijão e até a próxima. Tchau!